Filha da puta! Dá-me tolado, filha da puta! Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Puta que pariu nossa! Nossa, agora eu fui humilhado com essa zoeira sua aí. Puta, você realmente sabe usar o humor para construir uma crítica, para fazer com que as pessoas pensem, para fazer com que as pessoas pesquisem a respeito? Puta merda, meu! Garoto espertinho, você é foda, você é...